Em primeiro lugar, uma nota prévia que tem a ver com a forma como o Governo da República está a tratar a região autónoma da Madeira e que tem a ver com a transferência dos mil milhões de euros e a forma de pagamento aos credores da região autónoma da Madeira. O que é um facto é que o Primeiro-Ministro do país, Presidente do PSD a nível nacional, não confia no Presidente do Governo Regional da Madeira, daí que a relação não seja direta entre a Madeira e os seus credores e tenha aqui um intermediário que cauciona tudo isto, que é o Governo da República. Em relação à questão do orçamento e das conclusões que nós extraímos desta conversa, em primeiro lugar, isto é um orçamento de rigor e austeridade. E austeridade não sobre o Governo, mas sobre as famílias e as empresas madeirenses. Para nós é extremamente preocupante que se toque em áreas tão sensíveis como a saúde e a educação, com cortes, e isso irá diminuir a qualidade destes serviços e irá criar problemas às pessoas e às famílias. Por outro lado, entendemos que não existe, e por aquilo que nos foi dado a conhecer, nenhum plano económico para o embate desta crise e desta situação que a Madeira vive, nem um plano social para ajudar as famílias e as empresas. E isso naturalmente preocupa-nos que este ano de 2012 seja o ano pior que nós vamos ter dos últimos 37 anos de governação PSD e quem irá pagar os últimos 10 anos de péssima governação do PSD são os madeirenses e os porto-santenses. Vocês chegaram a apresentar alguma proposta ou não? Nós sugeremos a necessidade de um plano económico e social para a região autónoma da Madeira, mas não vimos da parte daquilo que foi a exposição do Sr. Secretário e da parte do Governo Regional do PSD qualquer intenção em relação a ter um plano económico para as empresas e um plano social para as famílias. E há espaço para isso? Terá que haver espaço para não deixar cair muitos madeirenses que hoje não têm recursos financeiros, não têm meios de se aguentar durante este ano e muitas empresas, porque se não existir um plano económico para as empresas nem um plano social, o que vamos ter é mais desemprego, mais imigração, mais falências nas empresas e, portanto, vamos ter um caldo social muito grave que pode ter consequências terríveis durante o próximo ano. Sendo certo que nós já o dissemos, quer em termos nacionais, mas também a nível regional, que com este plano a região autónoma da Madeira caminha para a recessão, para o desemprego e para a falência das empresas. E este plano não serve aos interesses dos madeirenses e porto-santenses.